o salve família começaram mais um vídeo do moleque mais fora de são paulo o céu bicho o meu doido moleque do mundo de vídeo tá ligado e eu sempre gostei da conversão porque essa roupa é muito abençoada tá ligado a level de uma pessoa que são muito fã tá ligado e é isso aí mano primeiro de tudo quero pedir muito obrigado a todo mundo que está comentando e criticando porque uma canota crescendo bastante nem precisar passar por cima de ninguém vai poder você o único youtube desse mundo que gosta de gravar react que passa a motivação no começo no final do vídeo porque eu sou assim mano eu gosto de inspirar pessoas que têm um sonho porque nessa vida tudo é possível agora muitos só quer ganhar acesso inscritos de visualizações não mano eu ligo para isso eu amo eu amo motivar eu amo motivar pessoas que têm um sonho porque tudo é possível nessa vida tá ligado e aí família tá ligado aí se você tem um sonho nunca desista apenas começa e acredita se você não me conhece assim inscreve e deixe seu like e o comentário de like da de motivação porque eu sou moleque motiva motivador inspiração e é isso amiga deus quisermos que ela vai crescer como tá crescendo sem precisar passar para cima de ninguém e é isso aí rapaziada bora ver o react que eu vou gravar hoje tá ligado ele tá pega hoje vou lançar o nome da música é cartão black e ggm e odila o nome dos mcs são mc hobbs leozinho zs mc piedro e fabinho tá ligado vamos gravar esse react foda e é isso família fica tudo vamos colocar o fone do youtube e ai você é o bicho é o mesmo hein doido esse bebê bora para o react é o gm e odila quer colocar os mais perigoso vem que hoje tá bom ela caprichou na maquiagem retocou batom eu vou de gin tô tranquilão ela pede xandão pode escolher no cartão black ou bizaneão chefin das lá os da aqui nos bairros qualquer ocasião sabe que o pai tá bom Nike no pé juju na face roleta na quebrada sem preocupação deixa a vida me levar vida louca leva eu sorte pra quem me encontrar asa de quem me perdeu ela fala que hoje capricha clime sabe que nao usa aliança fala baixinho coleta o fetiche quantas queriam seu lugar na cama usa no cartão black que hoje os black tá tendo a bala calma que tudo acontece que a quadrilha já tá bem estruturada sei que o resumo é cheque pagando 7 e na capa mas vê se tu não esquece o tempo que eu pelejei na minha quebrada praia e praia emafor brulho é o salô com as putas do sol na live em pé não foi o destaca jojo pirata da rua asa de quem me perdeu sorte pra quem vai encontrar vida louca louca vida é o gm rodila esse é o script de repetir esse movimento que se fez com essa sua bunda linda é que a festinha é sem limite só não passa no meu esquete ela fala só na manhã imagina felina se não fosse o cartão black seria aquele os predinhos rotina menina não me queria de a pé mas viu na van e quer subir deixa a vida me levar tira os olhos do que é meu bandido não se apegar se cê não cuida ou perdeu sem cap pra lá e pra cá anos já se corrompeu meu brilho te inveja asa de quem me perdeu ela ta querendo me levar pra sua casa brincadilha de gringa é chave essa danada eu e o gm avistando ela passa de vitória secret ela para a balada quem é essa menina de vermelho o nome dela eu nem sei mas ela conquistou os drags consegui pegar o numero dela e parece que ela vai me levar pra ultima fase e ela sentou na minha titãzinha eu saia milhão cabelos ao vento adrenalina do meu robozão vem que hoje eu vou te mostrar o que realmente é bom a vontade se tu quer emoção vou te dar emoção deixa a vida me levar vida louca leva eu sorte pra quem me encontrar asa de quem me perdeu deixa a vida me levar vida louca leva eu sorte pra quem me encontrar asa de quem me perdeu direta meter querendo e aí família mais um react do moleque mais foda de são paulo agora vamos analisar o react a música o videoclip ficou mais foda primeiro de tudo eu curti bastante tá ligado a música eu acho que tá ligado e você vê tá ligado a união do DJ Odila do GM tá ligado os caras trabalham junto tá ligado porque tem outros DJ MC que tipo da briga né quando você lança o site aí tem esse vídeo que negócio do DJ entendeu e ficou muito foda para você e você ver a união mano eu achei o erro nesse vídeo clipe eu achei o meu aqui ó na blusa do MC Pedro tava etiqueta da blusa do dele dar a coxa acho que esse é só de tirar mas eu achei esse erro tá bom e a partir do Fabi né ele final de lá ele lembrou muito da Leste tá ligado menina de vermelho tá ligado ele cantou meio que um refrão tá ligado e ele tá uma coisa da hora e nem se falou do leozinho ZS né tipo o cara é inspiração parece que tem um sonho de vencer na vida porque tipo o cara é cego tá ligado e tipo tem um dom de cantar de cantar música consciente tá ligado que de mulher mano motivação tá ligado o cara é mano sem palavras tá ligado e a partir do Rob né mano o cara também mano ele já funcionou aqui de sol ficou muito foda aquela frase deixa a vida me levar é isso aí rapaziada eu falei errado mas ficou da hora estão todos eles ficam da hora a união dos DJ tá ligado e a qualidade né mano porque ela me fala que tipo tá crescendo muito nos vídeos assim tá ligado nas qualidades do vídeo porque atrai bastante tá ligado nós tipo a ver o vídeo comentar se inscreva no canal comentar compartilhar tá ligado mano ajuda a divulgar o canal mano porque o principal no vídeo clipe é a qualidade tá ligado e é isso mano se você gostou desse react foda deixa seu like inscreva no canal quero pedir muito obrigado a Deus porque o meu canal tá crescendo bastante mano e eu sou entrando em realidade sem precisar passar por cima de ninguém tô sozinho aqui tem dia que eu fico triste tem dia que eu ganhei manzão tá ligado porque ninguém via a luz do que é mano para editar para fazer tudo sozinho porque eu faço tudo sozinho eu não edito eu faço também leio compartilho gravo tá ligado e é isso mano você quer meu sonho de vencer na vida tão perto onde eu vou eu vou eu vou estourar no canal vou ter meu lugar vou ter uma cenário eu vou ter mais iluminação vou ter qualidade vou ter um telefone bom para não poder gravar sem precisar passar por cima de ninguém eu não gosto de ficar subindo pedindo a dita para ninguém tá ligado porque eu não esquece que é meu sonho se eu fosse meu sonho eu ia ficar subindo os cara falar eu ajudei eu ajudei faz não mano quando eu sou então vou correr atrás sozinho em Deus mano e um dia eu chego lá família um dia eu vou chegar lá sem precisar passar por cima de ninguém mano e é isso aí rapaziada eu me emocionei porque é difícil mano você gravar editar fazer tudo sozinho tá ligado tamo junto mais um reato moleque mais foda de São Paulo eu sou assim mano gosto de motivar mas também tem anos que ir mano não não dá família vai chorar mano tamo junto tem o pano tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô